Glória a Deus, que a graça e a paz estejam em nossos corações, amém? Vamos adorar, aleluia Porque o meu Deus, o teu Deus, ele tem dupla honra pra mim E ele tem dupla honra pra igreja Oh, aleluia, ó Tem situações que nem a gente acredita que vai suportar São provas e fogo que só querem nos parar A alma então chora, sangra, grita, pede por alguém Mas parece que ninguém se importa em nossa volta Não temos ninguém Mas o tempo irá mostrar Que o plano não deu certo A história se inverteu E o que era pra matar Só te fortaleceu E Deus em todo tempo contemplava o teu sofrimento E ele estava cuidando de tudo Tudo pra você Descansa Não desanime meu irmão agora Vai ter uma virada ainda nessa história Onde você passou chorando Vai voltar cantando Creia Alguém dirá Mas como pode ele vencer Vão comparar a tua história É assim que o meu Deus faz Quando o mundo acha Que tudo acabou na minha vida Na tua vida O nosso Deus O nosso Deus Ele nos traz Ele nos traz Dupla honra Mas o tempo irá mostrar Que o plano não deu certo A história se inverteu E o que era pra matar Só te fortaleceu E Deus em todo tempo Quebrava o teu sofrimento E ele estava cuidando de tudo Tudo, tudo, tudo Pra você Descansa Não desanime meu irmão agora Vai ter uma virada ainda nessa história Onde você passou chorando Vai voltar cantando Creia Alguém dirá Mas como pode ele vencer Vão comparar a tua história Se amar com o teu Aonde havia vergonha Deus irá trazer Vão comparar a tua história Onde você passou chorando Vai voltar cantando Vai voltar cantando Creia Alguém dirá Mas como pode ele vencer Vão comparar a tua história A barroqueu Aonde havia vergonha Deus irá trazer Tem situações que nem A gente acredita que vai suportar É verdade Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus